Minha diretoria, a diretoria terminou lá o negócio da CPI, a reunião secreta, onde o testor apresentou as coisas que ele tinha e tal, e os responsáveis, o Cajuru e tal, saindo de lá falando que há elementos suficientes para abrir uma investigação e de que há indícios apresentados pelo John Testor. E aí está a grande questão que eu lamento ver o brasileiro indo para o mesmo caminho da política, que é discutir assim, estou 100% de um lado, estou 100% do outro. Não é o Testor contra o mundo, não é o Botafogo contra os outros clubes, é uma denúncia de um cara que encontrou indícios, nenhuma prova, entregou os indícios de que há corrupção no futebol brasileiro, manipulação, etc, etc, o que sem dúvida alguma, como eu falei ontem, existe. A gente não sabe em qual esfera, no que ele está dizendo ou não, mas que existe, existe, nós estamos no Brasil, não tem nada no Brasil que não haja manipulação, corrupção, etc, nada. Absolutamente nada. E aí ele entregou lá e pelas informações que eu tive, realmente, conforme eu tinha dito ontem aqui, porque a entrevista dele mesmo na própria CPI, ele mesmo dizia isso na CPI, de que não tinha prova, de que ele tinha indícios. Ele tinha imagens com algumas análises e tal, que é uma coisa razoavelmente subjetiva, mas que pode abrir uma investigação e não concluí-la. Qual que é a diferença de indícios para provas? Prova encerra uma investigação. Indícios começam uma investigação. Os indícios mostram, olha, eu tenho uma suspeita aqui por causa disso, 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 que talvez, se vocês investigarem, vocês cheguem a alguma coisa em relação a isso. Isso é um indício. A prova é aquilo que fala, está aqui, estou comprovando que houve um negócio, acabou a discussão. A prova que o texto falou ter, ele errou a palavra. Dá para a gente acreditar que por ele ser gringo ele errou a palavra? Dá, até dá, realmente pode ser que ele tenha falado prova quando na verdade ele queria dizer indícios ou ele queria dizer elementos, sei lá eu, ou suspeitas e tal, mas ele falou provas e ele não tinha provas. Ele entregou ontem para o pessoal lá, eu conversei com algumas pessoas ligadas a essa CPI e tal, eles me falaram, não, prova não tinha nenhuma. O que tem ali são indícios realmente, alguns esquisitos, como as imagens do VAR e tal, como alguns, em algumas imagens do VAR se mostra uma determinada imagem e outras não se mostra para o árbitro determinada imagem, determinado ângulo, né? E aí pode parecer que tem uma orientação externa e tal. Cara, eu acho muito difícil se chegar nisso, entendeu? Se chegar na comprovação disso, lamentavelmente. Porque a gente vai bater em esferas muito altas e tal. Cara, como é que a gente vai chegar dentro de uma CBF, por exemplo? Vamos supor que tem alguém na CBF orientando o VAR a não dar lances que prejudicam o time X, tá? Vamos imaginar um cenário assim, que seria o máximo que a gente podia imaginar de ruim. Como é que a gente vai chegar na comprovação de que, puta cara, vai ser muito difícil? Vai ser muito difícil. Mas acho do caralho que o texto tenha levantado essa bola, principalmente por ser um cara de fora. E assim como a gente está vendo no caso do Twitter, Hoje, no Brasil, a gente só tem uma segurança jurídica de falar certas coisas e etc. Se você for um cara de fora, porque você não tem... Você tem um certo respaldo de que se acontecer alguma coisa que você tem para onde ir, você tem um outro país para responder, etc. Para te proteger. Então, tem que partir de um cara desse e tal, não sei o quê. Acho que o texto errou feio nas palavras dele. Acho que ele podia ter sido muito mais comedido, mas também entendo. Ele estava no final do jogo. Ontem mesmo na CPI, ele mesmo se desculpou um pouco, passou um pano, falando... Não, eu estava um pouco nervoso, eu não devia ter falado aquilo e tal, não sei o quê. Ele deu uma diminuída no quê. Porque, realmente, a maneira com que ele falou ficou bem ruim, porque ele saiu de um jogo lá falando que tinha provas de que havia manipulação no campeonato. Porra, meu irmão. O negócio do Palmeiras... Ele não tem a prova. Ele tem um indício. Como a gente já teve um milhão de indícios no futebol brasileiro e no Brasil, que não deram em nada e vários outros que chegou a algum lugar. Eu torço para que se chegue a um lugar? Porra, eu acho que seria do caralho se alguém fosse... Se pegasse alguma coisa. Alguém fosse severamente punido, que é para dar o exemplo. Tipo assim, pode acontecer com você. Que é para gerar medo nas pessoas. Tem jogador aí que estava lá no esquema de aposta esportiva, que foi vendido para fora e foi jogar bola. Como é que é isso? Como é que você continua jogando bola se você eventualmente fez o negócio e tal? E esse tipo de exemplo é ruim. O que significa que se você pegar o cara aqui, o cara vai vendido. Pô, não é assim. Então, acho que aí tem que ter uma coisa grandiosa. Um nome que nem o do texto, um clube do tamanho do Botafogo. Se ele consegue alguma coisa ali comprovar ou pelo menos gerar uma investigação, pelo menos ele bota um pouco de medo nas pessoas. Onde é que o texto errou? Na palavra. O texto não devia ter falado que tinha prova. Ele devia ter falado que ele tinha indícios, que ele tinha suspeitas. E estaria absolutamente dentro do contexto, ele estaria 100% de razão. Ele entregou. Agora vão começar as investigações. Infelizmente, lamentavelmente, vão ser feitas por deputados, senadores, ou seja, por políticos. E, portanto, a gente não tem nenhuma confiança de que aquilo seja menos confiável, mais confiável do que os próprios jogadores que eventualmente são corruptos, que a gente está deixando... Não tem outro jeito, né? Mas a gente está deixando nas mãos do que há de mais sujo no Brasil para limpar alguma coisa. Então, fica difícil, como eu falei ontem aqui, é difícil você assistir uma CPI daquela, ver aqueles deputados, aqueles caras falando e falar, pô, mas esses caras não vão resolver porra nenhuma, porque talvez o único ali que seja louco o suficiente fazer é o João Romário. O resto ali, meu irmão, quer aparecer, quer mídia, essa porra nenhuma de futebol, sabe o que eles estão falando? Mas, cara, vamos ver o que vai acontecer agora. Temos próximos capítulos diante dos indícios que o John Testor apresentou através dessa futebol, que nem foi o que causou para o pessoal da CPI. Ele já tinha acesso a uma parte do relatório, e aí, realmente, como eu falei ontem, era imaginável. O cara falou assim, cara, mas essa inteligência artificial não comprova nada, ela é absolutamente subjetiva, é uma ideia. Pode se usar para começar a olhar alguma coisa, mas ela não é uma comprovação. As imagens do VAR mexeram um pouco com os caras, porque aí, realmente, ele conseguiu uma copilação ali, que eles pegaram, não sei que empresa que fez isso para ele, pegou várias imagens do VAR e falou, pô, esse ângulo aqui podia ter se mostrado. Por que esse ângulo aqui não foi mostrado para o árbitro? Por que esse ângulo aqui foi mostrado tão rapidamente para o outro árbitro? Então, ali, realmente, mexeu com os caras e falou, peraí, vamos olhar, não custa olhar, porque realmente tem alguma coisa aqui que pode ser ou muita incompetência, ou realmente pode ser um grande esquema de corrupção no futebol brasileiro, o que absolutamente não assustaria ninguém, porque nós estamos falando de Brasil e qualquer pessoa no Brasil que ficar assustada com qualquer ato de corrupção ou qualquer esquema, esse cara vive em Marte. Então, a gente pode perfeitamente dar de cara com isso. O difícil é imaginar que isso venha de deputados, de políticos. Essa aqui é a parte difícil de imaginar. Mas, quem sabe, né? Quem sabe a gente não chegue a algum lugar. O texto, eu acho que consegue, com isso, passar mais para a pessoa física do que para o Botafogo, o que é importante, porque o Botafogo, eventualmente, podia acabar assinando esse BO, que era a minha preocupação desde o primeiro dia aqui. Eu falei, porra, o meu medo é que o Botafogo pague por alguma coisa que o texto falou. Acho que na CPI ontem ele se defendeu legal quando ele falou, porra, não era bem isso que eu queria dizer. Eu fui um pouco... Ele se desculpou com mais ou menos querendo dizer que ele não devia ter falado que tinha prova, que ele devia ter falado de outro jeito e tal. Como ele é gringo, ele vai... Acho que vai passar batido legal, porque, porra, gringo, se enrolou nas palavras e tudo bem. E daqui para frente, agora sim, nós temos uma investigação para, de fato, buscar provas de que há alguma coisa de errado ou não. E daqui para frente, a gente não tem a menor ideia do que a gente vai encontrar ou não. O texto fez o que ele falou que tinha, entregou o que ele tinha. Ali não tem nenhuma prova que condena ninguém. Tem indícios. E agora a gente vai ver o que acontece nas próximas semanas, meses, etc, etc. Sendo brasileiro, eu não tenho aquela esperança que eu gostaria de ter de que as coisas vão ser encontradas e punidas e tal. A gente pode até encontrar e passar por cima, passar por punir e despunir. Enfim, Brasil é o Brasil. A gente sabe como é que funciona. Mas, pelo menos, se tem uma figura que eu confiaria pelo passado, é o Romário, porque o Romário é um cara que, quando saiu a CPI lá dos presidentes da CBF e tal, ninguém foi punido. O Romário Juca fez um relatório dizendo que não tinha nada. E aí o Romário fez um relatório paralelo e botou quatro caras na cadeia. Então, tem um maluco lá. Entendeu? Sempre tem que ter um maluco. Se não tiver um maluco, todo mundo faz um esquema, faz um acordo. E o maluco lá é o Romário. Então, pelo Romário lá, eu acredito que se tiver alguma coisa, talvez o Romário encontre. O Romário seja, como ele gosta de falar, pica de cachorro, de ir para cima e tentar achar. Mas, cara, sinceramente, eu vivo um momento da minha vida que eu não tenho confiança quase zero na justiça brasileira, nos políticos e tal. Então, tomara que ache alguma coisa suficiente para dar uma moralizada, para evitar problemas futuros e tal. Principalmente para evitar problemas futuros, sabe? Para dar um exemplo. Nós pegamos aqui fulano que aconteceu nas apostas esportivas com os jogadores e eles não deram as punições exemplares. Acho que o jogador que vende que seja um cartão amarelo, ele não tem que ser punido, ele tem que ser banido. Não tem que ser, ah, X joga. Não, sai do futebol, irmão. Você corrompeu o futebol. Sai do futebol, você não joga mais futebol. E esse exemplo não foi dado dessa maneira, entendeu? Então, talvez, quem sabe, se a gente achar e daqui a um tempo for julgado, etc, etc, sei lá o quanto tempo vai durar isso. Mas, enfim, os indícios estão lá e agora sim começa uma investigação atrás de provas de que alguma coisa realmente aconteceu. Vamos aguardar. Música 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 Música